Olá pessoal, eu sou o Gabriel e fui convidado pelo Aprendiz de Intercâmbio para contar para vocês um pouco sobre o meu intercâmbio para a Polônia. Então, e aí como é que aconteceu a ideia de ir para a Polônia, né? A escolha foi meio que ao acaso, eu tinha já vontade de fazer o intercâmbio, de passar um tempo fora, mais do que uma viagem turística, que eu acho que é muito mais interessante para você conhecer o dia a dia das pessoas, como que as pessoas vivem, a cultura e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu sempre fui ligado a essa área de voluntariado, queria fazer um trabalho voluntário, e foi aí que surgiu essa oportunidade, né? Então, eu fiz um intercâmbio voluntário para a Polônia, onde eu trabalhava com a ODS de número 4, Educação de Qualidade. Então, basicamente, cada semana eu ia para uma escola para poder falar sobre as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também poder falar um pouco sobre a minha cultura, sobre o meu país, poder compartilhar com eles e, ao mesmo tempo, eles apresentarem a cultura deles. Foi um projeto muito, muito dinâmico. Cada semana eu estava em uma escola diferente, meio que em uma cidade, vila diferente, que era tudo no entorno de Varsóvia, né? Que é a capital da Polônia. E cada semana, então, também eu estava com uma família, uma host family diferente. Também estava com um intercambista diferente, porque, ao mesmo tempo que eu estava fazendo esse intercâmbio, tinha outras pessoas de várias partes do mundo fazendo o mesmo intercâmbio lá na Polônia comigo. E aí, eu acho que isso foi o ponto mais interessante desse intercâmbio, porque, realmente, era um país que eu não conhecia muito. Você não ouve muito falar no dia a dia sobre a Polônia, o leste europeu de forma geral. Então, foi uma oportunidade muito incrível que eu fui, assim, com a mente aberta, realmente sem conhecimento, para aprender tudo ali. A língua, né, é bem diferente, muito, muito diferente. Eu já tinha viajado para fora, mas países que falavam inglês ou que tinham alguma língua parecida com o português, você conseguia pegar ali uma coisinha ou outra lá, é totalmente diferente, você não consegue entender nada. Eu aprendi algumas palavras em polonês e tudo mais. Mas, na capital mesmo, Varsóvia e Varsóvia em si, eu conseguia me desenrolar muito bem. Você consegue ir nas lojas, o centro todo, o pessoal, todo mundo fala inglês. Apesar de, por exemplo, que eu ficava em cidades menores, né, fazendo intercâmbio, eles não falavam muito inglês nessas regiões. Então, eu precisava muito do suporte da família e dos amigos. Em relação à cultura, é uma cultura bem diferente. Eu acho que isso foi, também, muito, muito incrível. E você passa a entender, também, o porquê que as pessoas são do jeito que são, né? Porque a gente tem essa ideia muito dos europeus serem pessoas frias e, principalmente, do leste europeu. E aí, você percebe que isso tudo tem muito a ver com o contexto deles. Foi, também, o que eu aprendi bastante no intercâmbio. O povo que sofreu muito com todas as guerras que eles já passaram, né? Várias, um estado de muita luta. Isso, acho que desenvolveu muito da personalidade deles. Apesar da gente ter essa ideia de que as pessoas lá são meio frias e tudo mais, a recepção eu achei super calorosa, muito pelo contrário. Acho que, não sei se foi pelas host families, eles foram extremamente receptivos, muito, muito amorosos mesmo. Mas, até no dia a dia, quando a gente vai no mercado, essas coisas assim, você percebe que as pessoas são muito cordiais, enfim, te recepcionam muito bem. Em relação ao clima, então, eu fui no inverno, né? Então, foi realmente muito, muito pesado. Mas, eu acho que foi muito interessante, ao mesmo tempo. Eu fui preparado para ser pior do que realmente foi, né? Eu acho que o pior que eu peguei lá foi sensação térmica de menos 25 graus. Mas, é bem incrível, né? Você tem a neve, todas essas coisas. Então, é bem interessante. Em relação à moeda, eles usam os water. É uma moeda bem diferente. A Polônia em si é um país muito barato de se viajar, né? Em toda a Europa. Mesmo hoje em dia, que a moeda está um pouco mais cara, pelo que eu tenho acompanhado, ainda vale muito mais a pena do que países que usam o water, né? Pois é muito mais caro. E aí, só para ter uma ideia, por exemplo, roupa, super em conta. Comida, basicamente, assim, os preços são muito parecidos com o do Brasil. Então, é uma viagem que sai muito em conta. As comidas são incríveis. Eu sou vegetariano, então, assim, boa parte eu não comia. Mas tinha algumas coisas que eu comia, como o dumpling, que é o pirogue, que eles chamam lá, né? Que é como se fosse um pastelzinho, que é uma massa que é meio que cozida ou assada, com recheio delicioso. Como eu tinha seis semanas em que eu realmente estava só num projeto, nesse período não dava para eu viajar. Mas, ao mesmo tempo, eu saía, meio que saía de Vassóvia, né? Que era a capital, para as cidades menores. Então, eu acabava meio que tendo ali meio que um turismo nessas cidades menores. São cidades muito, muito fofinhas, muito aconchegantes. Mesmo nessas cidades pequenas, tem muita história para você aprender, tem museus pequenos, igrejas e tudo mais. É Vassóvia em si, que é a capital, né? Também tem muitos e muitos museus. E eu sou apaixonado por museus, então, por isso que eu acho que eu gostei bastante. Tem o centro histórico, né? Apesar de ele ter sido todo reconstruído, ainda tem todo o seu charme e tudo mais. Fui para Cracóvia, que também é uma cidade que eu recomendo muito, muito ir. É uma cidade muito, muito linda. Sendo bem honesto, eu achei mais interessante em termos turísticos de monumentos e tudo mais do que Vassóvia em si. Porque Vassóvia foi muito destruída, enfim, tudo que eu falei. Mas Cracóvia não, eles conseguiram preservar muito mais. Eu fiz também a visita para Auschwitz e eu totalmente recomendo. É uma experiência, assim, única, que eu acho que todo mundo tinha que passar para entender o quão horrível o homem pode ser, né? Então, foi uma experiência muito, muito chocante para mim, mas muito necessária, digamos assim. Vários outros cidades muito interessantes. Gdansk, que fica já lá na parte do Mar Báltico. Tem também Zakopane, que é uma cidade mais para esqui, né? Esportes de inverno. Tem muita, muita coisa bonita também para ser vista. E que eu acho que vale muito a pena você investir um tempo, se você tiver, para conhecer. E foi uma experiência extremamente enriquecedora para mim. Não só porque, como eu falei, eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer a cultura polonesa, mais a cultura de outros países, porque tinham intercambistas de várias partes do mundo. Então, foi uma experiência extremamente enriquecedora por isso. Além de conhecer, como eu falei, a história da Polônia, entender o que as pessoas são, do jeito que são, o que elas passaram, tudo o que elas lutaram, enfim. Então, eles têm uma história muito, muito, apesar de muita batalha, mas muito bonita pela forma como eles se recuperaram. Então, foi um intercâmbio que valeu muito a pena e que eu cresci muito e aprendi muito. E recomendo muito. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tentei resumir aqui um pouco tudo o que aconteceu, toda a minha experiência. Tem muito mais. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam de ativar o sininho para receber os novos vídeos do Aprendiz do Intercâmbio. Deixar o seu like, lógico. Muito obrigado pelo espaço, Aprendiz do Intercâmbio, para poder compartilhar minha experiência. E é isso por hoje, gente. Tchau, tchau.